E aí DJ Anzinho, solta o rito, tá? Montei meu castelo, sem perreco e sem extorsão Cresci no bagulho, sem fagulha de corrupção Sou abençoado, porque rezo antes da missão E você se encontra aí parado, todo mundo tá ligado que você atrasa os irmão E não tá de cem, o mano trai, trai E não tá de cem, te fez a invasão E os cinquenta conto você cai, cai Mas você não tá valendo um tostão Você tá ligado, que do lado só tem perigoso Mesmo assim tu anda, que nem brabo Pagando de louco e vau Louco emocionado na quebrada é tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto pro balalau Vá lalau e vau Louco emocionado na quebrada é tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto pro balalau Vá lalau e vau Louco na quebrada tá ligado tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto Vá lalau Montei meu castelo Sem perreco E sem extorsão Cresci no bagulho Sem fagulha De corrupção Sou abençoado Porque rezo Antes da missão E você se encontra aí parado Todo mundo tá ligado Que você atrasa os irmão O notar de cem o mano trai Trai O notar de cem te fez a invasão Dos cinquenta contos você cai Cai Mas você não tá valendo um tostão Você tá ligado Que do lado Só tem perigoso Mesmo assim tu anda Que nem brabo Pagando de louco e vial Louco emocionado na quebrada É de tal Se roubar na área Vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto Pro balalau Valalau e vial Louco emocionado na quebrada É de tal Se roubar na área Vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto Pro balalau Valalau e vial Louco emocionado na quebrada Tá ligado Se roubar na área Vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto Valalau Valalau e vial E aí, DJ Leuzinho Solta o hit, tá? Tiqui 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 A CIDADE NO BRASIL